Fala galera, boa tarde, professor Conrado, Grupo Capoeira Brasil. Bom, primeiramente queria dizer, nesse momento que estamos passando, acho que cada um fazendo a sua parte, colaborando, seguindo as orientações aí da nossa Secretaria Municipal de Saúde, hoje, acho que vamos passar por uma fase difícil, mas, como eu disse, cada um fazendo a sua parte, vamos conseguir passar de uma forma leve e nós, aqui do CEAM, estamos dispostos a ajudar aos nossos alunos, aos pais de alunos e toda a comunidade de Campo Limpaulista a passar de uma forma leve e ativa, principalmente, afinal, a atividade física vai ajudar tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, para que a gente consiga vencer esse momento aí que nós estamos vivendo. Bom, essa é a nossa primeira videoaula, são para os alunos a partir dos 10 anos de idade, hoje, nós vamos começar, ok? E espero que vocês aproveitem. Nós vamos fazer uma sequência de movimentos de ataque, hoje, ok? Vamos começar com o aquecimento, então, beleza? Pessoal, quem é meu aluno aí já sabe como é que a gente trabalha, vamos fazer uma sequência de 30 polichinelos, ok? 30 polichinelos, eu vou fazer uma sequência, são 10 polichinelos de cada, então, 10 polichinelos aqui, tradicional, 10 polichinelos na frente e 10 polichinelos na ginga. Fez isso, aqueceu o corpo, tá beleza? Agora nós vamos fazer a questão do alongamento, combinado? Então, afastou a perna, flexionou o joelho, empurrou para fora, traz o braço, sempre vamos contar 15 segundos cada braço. 15 segundos cada braço, traz palma da mão na frente, mantém ainda o joelho flexionado, vai sentir daquela queimadinha, não tem problema, faz parte, fortalecendo a musculatura posterior da perna, ok? Beleza, puxa lá para cima, 15 segundos, traz o braço para trás, o outro, terminou, flexiona uma perna, estende a outra e alonga. Combinado, galera? Vou puxar um pouco para trás aqui, olha lá. Trocou o lado. Beleza. Vamos virar de frente agora aqui, olha. Ponta do pé para cima, flexiona a perna de trás, puxa, alonga. 15 segundos, galera, trocou o lado, mesma coisa, 15 segundos, maravilha. Hoje nós vamos utilizar, pode ser um banquinho, pode ser uma cadeira, o que vocês tiverem em casa. Eu estou usando esse puff aqui, beleza? Então nós vamos fazer uma sequência de ataque, onde a gente vai dar continuidade. Nós vamos fazer meia lua de frente, queixada, voltar com a armada. Desculpa, galera. Meia lua de frente, armada e volta de queixada. Então vamos fazer aqui, olha. Meia lua de frente, puxando a ginga, cotovelo alto, pé lá atrás, trabalhando a ginga. Movimentação avançada, parou na base da ginga, aproveita para corrigir o braço, cotovelo alto, trouxe o pé na paralela, passou o pé, terminou atrás, meia lua de frente. Estou na ginga, de novo, paralela, passou o pé, caiu atrás de ginga. Vamos fazer seis vezes esse movimento, tá? Direto, olha. Um, cai atrás, gingou. Dois, para trás. Até seis, combinado? Mais uma vez. Terminou? A gente vai partir para a armada. Então a armada, base da ginga, vem na paralela, avançou o pé, girou o tronco, fez o x com a perna, passou o pé por cima e ginga. Do outro lado, mesma coisa, paralela, avança, girou o tronco, passou o golpe. Vamos fazer direto agora, hein? Olha lá, avança, golpe. E ginga. Do outro lado, paralela, avança, golpe. Direto. Seis vezes, três para cada perna. Golpe. E o golpe. Beleza? Meia aula de frente primeiro. Segundo, nós fizemos a armada. Vamos para a queixada. Gingou. Vamos lá, hein, ó. Parou na base da ginga. Virou o quadril. Faz o x com a perna. A perna da frente, chuta. Cai na base da ginga. Do outro lado. Traz na base. Fez o x com a perna, ó. Leva o tronco com o impulso do tronco. Solta a perna. Vamos fazer direto? Quero ver? Direto, hein? Balançou, x e chuta. Balançou, x e chuta. Seis vezes, galera. Direto. Golpe. Do outro lado. Golpe. Beleza? Feito seis golpes de cada lado, nós vamos agora fazer a sequência, juntando os três. Como é que fica? Vou gingar. Parou na base da ginga. Meia lua de frente. Passou. Caiu com o pé na frente. Girou o tronco e já foi para a armada. Caiu atrás. Balançou. Queixada. E ginga. Do outro lado parando, olha só. Paralela. Golpe. Caiu com o pé na frente. Girou o tronco, olha só a armada. Balançou. Caiu na base, ó. Queixada. Vamos fazer direto, beleza? Prepara e foi. Um. Dois. Três. Jingô. Do outro lado. Meia lua de frente. Armada. Queixada. Vamos lá. Meia lua de frente. Armada. Queixada. Conseguiram fazer tudo isso? Quem quiser agora, ó. Do jeito que o pé está atrás. Virou. Sem trocar o pé do lugar. Bananeira, ó. E volta. É isso aí, galera. Ó. Um pouquinho suado. Sinal que o treino rendeu. Muito obrigado. Espero que vocês gostem. Treinem, treinem, treinem. Façam várias vezes esse treino. Deixa seu comentário lá. Coi lá, curtir pra gente. Combinado? Bota o comentário. Gostou da videoaula? É importante pra gente esse feedback aí. Muito obrigado e até a próxima aula, galera. Valeu! Tchau. 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 Tchau.